Olha lá, fala diferente de uma roupa moçada linda Doce paixão, parecendo melhor do ao vivo Se não tem grave no som, não se esconda de mim É porque eu gosto dos graves balançando assim Se não tem grave no som, não se esconda de mim É porque eu gosto dos graves balançando assim É dum-tum-tum, batendo no peixe, você já não pode começar a vibrar Tem que ser diferenciado, colocar no esquema de porró pesado Se não for pra ser assim, se for só paredãozinho A galera vai embora, tu fica aí sozinho É o grave do paredão que faz essa galera dançar É o grave do paredão que faz essa galera dançar É o grave do paredão que chama, chama, vem Se não tem grave no som, não se esconda de mim É porque eu gosto dos graves balançando assim É dum-tum-tum-tum, batendo no peixe, você já não pode começar a brindar Tem que ser diferenciado no esquema de porró pesado Se não for pra ser assim, se for só paredãozinho A galera vai embora, tu fica aí sozinho Chama! Pá, pára, 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 pára É o grave do paredão que faz essa galera dançar Pá, pára, 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 pára É o grave do paredão que faz essa moçada sacudir Pá, pára, 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 pára É o grave do paredão que faz essa galera dançar Ê, 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 ê Ao vivo Chama aí na pressão Alominação por você Não confunda, é dos paixões do barço E o bônus é pra todas e chama, chama Olha a pressão Doce e paixão mal vivo pra você Olha só Ela aí, me olhando já virou Tô no ouro, tô na prata É o mundo giro Agora você me quer Só porque tô estourado Cheira toda de jadinho Também de carro importado Virei empresário por ostentação Quando eu te quis, tu não me quis Agora não vacila não Ei, ê, 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 ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só me guerra agora porque eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Não pegando esse canto que tu é pantoleira Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só me guerra agora porque eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Não pegando esse canto que tu é pantoleira Olha só, ela aí, vim olhando e já virou Tô na prata, tô no ouro, é o mundo girou Agora você me quer, só porque tô estourado Giro toda de jadinho, também de carro importado Virei empresário por ostentação Quando eu te visto no ministro, agora não vacila não Oh, Rebeca, deixa de ser interesseira Toma guerra agora, porque eu tenho Oh, Rebeca, deixa de ser interesseira Vamos ver quem se canta, que tu é bandueira Oh, Rebeca, deixa de ser interesseira Toma guerra agora, porque eu tenho dinheiro Oh, Rebeca, deixa de ser interesseira Não vem quem se canta, que tu é bandueira Olha a pressão Não sinta a chão Chama Chama nega no salão, menino Arrocha o nó Não posso nem sair que a mulher fica brigando E olha a pandemia, chegou, tô te falando Não posso nem sair que a mulher fica brigando E olha a pandemia, chegou, tô te falando Brilhado na bagaceira, os amigos me chamando Por causa da pandemia, a mulher não tá deixando Brilhado na bagaceira, os amigos me chamando Por causa da pandemia, a mulher não tá deixando Mas eu saio Só sai escondido, vou Sai escondido, eu vou Sai escondido, vem Sai escondido, eu vou Sai escondido, vem Sai escondido, eu vou Sai escondido, vem Sai escondido, eu vou Olha a pressão Não posso nem sair que a mulher fica brigando E olha a pandemia chegou, tô te falando Não posso nem sair que a mulher fica brigando E olha a pandemia chegou, tô te falando Foi viado na bagaceira, os amigos me chamando Volta a solta a pandemia, a mulher não tá deixando Viado na bagaceira, os amigos me chamando Foi causada a pandemia, a mulher não tá deixando Eu saio escondido, vem, saio escondido, eu vou Chama ele Alô, minha moçada do Piseu, vamos dançar Se liga no meu som, que agora eu vou mandar Esse forró aqui, te faço querer dançar Se liga no meu som, que agora eu vou mandar Esse forró aqui, te faço querer dançar Dançar, se parar, atrás da Lamocodó Eu vim põe pra beber, assar a rocha do nó Dançar bem goladinho, tomar banho de supor Vou brincar na moitinha com uma nega sem dó Esse é meu quiseiro, sinta só Passa, dedo escorrega e caixa Fica na moita, é massa Vem, que eu tô no fogo Eita papai, passa Caixa, fica na moita, é massa Vem, que eu tô no fogo É amor do sujo É bonibá Se liga no meu som, que agora eu vou mandar Esse forró aqui, te faço querer dançar Se liga no meu som, que agora eu vou mandar Esse forró aqui, te faço querer dançar Dançar sem parar, atrás da Lamocodó Eu vim põe pra beber, assar a rocha do nó Dançar goladinho, tomar banho de suor Vou brincar na moitinha com uma nega sem dó Esse é meu quiseiro, sinta só Passa, dedo escorrega e encaixa Fica na moita, é massa Vem, que eu tô no fogo É bom demais Passa, dedo escorrega e encaixa Fica na moita, é massa É amor gostoso, tem que ter no fogo É bom demais Vamos viver mais gostoso Olha a pegada do simbaixão que vai ser Chama, chama Chama, chama Chama, chama E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem nada melhor que porró no interior Vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem nada melhor que porró no interior Agarrado com uma novinha, vai pra lá, vem pra cá A banda é essa, é animada, faz a galera virar O bebo cai e levanta, lá fora tem gal de espetinho Homem e mulher se pegando, essa na roça é assim Agarrado com uma novinha, vai pra lá, vem pra cá A banda é essa, é animada, faz a galera virar O bebo cai e levanta, lá fora tem gal de espetinho Homem e mulher se pegando, essa na roça é assim Vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem nada melhor que porró no interior Vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem nada melhor que porró no interior Vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem nada melhor que porró no interior Agarrado com uma novinha, vai pra lá, vem pra cá A banda é essa, é animada, faz a galera virar O bebo cai e levanta, lá fora tem gal de espetinho Homem e mulher se pegando, essa na roça é assim Agarrado com uma novinha, vai pra lá, vem pra cá A banda é essa, é animada, faz a galera virar O bebo cai e levanta, lá fora tem gal de espetinho Mulher, 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 homem se pegando, menino no negócio Vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem nada melhor que porró no interior Vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem nada melhor que porró no interior Vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show Alô minha galera linda Vamos embora Doce e paixão ao vivo Como é que é esse? O melhor do piseiro Chegou o FDS Vou ligar meu paredão Curse com minha galera O show da doce paixão Vou tomar muita cachaça Hoje aqui é posição Aqui ninguém fica parado Vem cursir o meu piseiro Vem no passinho do desmantelo Ai, chama, chama, chama Vem, meu piseiro Vem no passinho do desmantelo Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Curse com minha galera Curse com minha galera O show da doce paixão Vou ligar meu paredão Vou ligar meu paredão Vou ligar meu paredão Vou ligar meu paredão Dançar o meu paredão Dançar o meu piseiro Vem no passinho do desmantelo Toma do uísque e gelo Bora, cara, do ripique aí, senhor Ô meu parceiro Luiz Produções De Santana do Maranhão O estourado Alô, Rádio Santa Maria Fim Vamos detonar, vamos detonar Alô, Maxi Timon Que negócio viveu Tamo junto Vai, chama, chama, chama Chama no piseiro E vem curtir o meu No passinho do desmantelo Bebendo o uísque e gelo E vem curtir o uísque e gelo Relaxa, simplesmente acontece Sei que a vida esquece Não tem pra quem estresse Acorda, dá uma chance pra mim Quero te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer Vou sem sofrer E pra finalizar Desculpe, amor Vou ter que dizer Se acabou Não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era, não era, não era, não era Vai Olha o piseiro do Maranhão Relaxa, simplesmente acontece Sei que a vida esquece Não tem pra quem estresse Acorda, dá uma chance pra mim Quero te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer Vou sem sofrer E pra finalizar Desculpe, amor Vou ter que dizer Se acabou Não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Se acabou Se acabou Não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Vem, vem Olha o piseiro Aonde é moçada do Adibes É moçada do Santo Inácio Para fazer mais sucesso Para de dizer que não dá mais Para de dizer que não quer mais Para de dizer que já cansou Me tome, tome amor Para de dizer que já cansou Me tome todo meu amor Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, eu vou te dar prazer Para de dizer que não dá mais Para de dizer que não quer mais Não, não Para de dizer que já cansou Me tome, tome amor Para de dizer que já cansou Me tome todo meu amor Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, 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 eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, 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 eu vou te dar Para de dizer que não dá mais Para de dizer que não quer mais Para de dizer que já cansou E tome, tome amor Para de dizer que já cansou E tome, tome amor Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, 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 eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, eu vou te dar prazer Ao vivo mais gostoso Olha aí, escute a letra da música O nome dele é Júlio Viana Lindo demais Lua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma grandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois me usou Agora você vem querendo oficializar Vasinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Bora ver Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma grandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois me usou Agora você vem querendo oficializar Vasinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem balada pra sair por aí Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem balada pra sair por aí Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Sem mim Sem mim Ao vivo Alô minha moçada linda Vamos fazer uma música aí que tá estourada, hein Vamos fazer aqui na pegada da doce paixão A diferença é do Maranhão Fazendo todos os estilos É... Bora chama Alô minha nação, uma rocha Parabéns, hein Bolsa e paixão também sabem falar de amor Alô Alô Rádio Santa Maria FM Libertade FM Mix FM Rádio da Boca FM Não precisa descrever O meu sentimento Se vai durar uma vida inteira Ou só um momento Quando tô contigo o mundo para Teu sorriso Só minha calma Eu sinto bem Não quero mais entender O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem pro meu esquema E aí O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem pro meu esquema A Rocha um novo, hein Chama Alô minha galera Minha terra natal Bebedouro Maranhão Bora beber cachaça, menino Que amada difícil, hein Alô Raibanda do Cimeão Chama Alô convencial Conrado em Barreirinha Alô Isaac do Rei Não precisa descrever O nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira Ou só um momento Quando tô contigo o mundo para Teu sorriso Me acalma Eu sinto bem Não quero mais ninguém E aí O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa Pequena Não troco ela nem pro meu esquema O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem pro meu esquema Arrocha o nó Alô meu parceiro Reinaldo Galera do Pato Reinaldo Galera do Pato Reinaldo Galera do Pato Reinaldo Toca aí meu irmão Meu parceiro Rio do Pato O rei do Youtube Alô velho do rádio Pra tocar na Rádio Santa Maria Ao vivo Quem sabe mais ao vivo Não quero amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Vou levar você embora Hoje o cabal é fecho Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que vou Ater exclusivo O seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você Eu vou levar você E ir embora Hoje o cabal é fecho Eu pago o que você quiser Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Ater exclusivo O seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Pois a boa é A rocha o nó Não confunda Aqui é doce, bajão e baço Diretamente o Mano Santo pra todo o Brasil Tudo ao vivo é mais gostoso A rocha o nó A rocha o nó A rocha o nó A rocha o nó Hoje eu vou sair com minha galera Hoje eu vou sair com minha galera Hoje da rotina Perdi uma bebida Porque afinal quem acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que vou te esquecer Já é meio caminhandado E sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você vou sim Se você vai ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Porque afinal quem acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado E aí? Acreditar que vou te esquecer Já é meio caminhandado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beijar Eu vou Ai Com você Ou sim Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você Ou sim Com você Ou sim Ou sim Ó a coisa boa E aí